Música O Superior Tribunal de Justiça caçou decisão que impedia o início da execução da pena imposta a dois réus condenados em segunda instância por crimes contra o sistema financeiro. Desde fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal admite o início da execução da pena após condenação em segunda instância. A partir de então, o Superior Tribunal de Justiça tem seguido o mesmo entendimento. Esta advogada explica que a decisão do Supremo tem sido aplicada pelos demais tribunais. Com essa decisão do Supremo, você criou, você confirmou esse posicionamento já aqui da Justiça, aqui embaixo. Então o que estava acontecendo lá em cima já vem confirmando uma tendência do que vem se operando já aqui embaixo. Mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região impediu o início da execução da pena imposta a dois réus condenados em segunda instância por crimes contra o sistema financeiro nacional. O Tribunal de Segunda Instância entendeu que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema não possui efeito vinculante e que nesse caso o acórdão condenatório deixou claro que o mandado de prisão só poderia mesmo ser expedido após o trânsito em julgado. O Ministério Público Federal recorreu ao STJ. O relator do caso, o ministro Jorge Mussi, afirmou que essa determinação não se sobrepõe à jurisprudência das Cortes Superiores que admite a execução da pena após condenação em segunda instância. A quinta turma restabeleceu a decisão da Vara Criminal de São Paulo e determinou a execução da pena de seis anos de prisão em regime semiaberto.